Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta aqui ao canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Vou contar pra vocês hoje quais são os meus perfumes favoritos do Boticário. Gente, eu já fiz com a Natura, acho que eu ainda não fiz com a Avon, mas vou fazer também. Enfim, vou tentar fazer com todas as marcas, tá bom? Então hoje eu selecionei meus 10 perfumes favoritos do Boticário, incluindo os que eu mais gosto e também os que eu mais uso, tá? Nem todos aqui eu uso com frequência, mas tem os que eu mais gosto também, tá? Então em relação ao cheirinho, em gostar, então todos eles são muito queridos aqui. Então vem comigo conhecer. Já vou começar esse vídeo te dando uma super dica se você gosta de adquirir produtos do Boticário através do site. É você entrar primeiro pelo site do Cuponomia, gente. Eu deixo o link do meu aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. É só você clicar, se cadastrar e aí todas as vezes em que você quiser fazer compra online, incluindo a loja do Boticário, você pode entrar primeiro pelo Cuponomia, pesquisar pela loja que você queria comprar. Lá já tem 2 mil lojas cadastradas, na verdade mais de 2 mil lojas. E aí pronto, gente. Seleciona a loja que você quiser, ele vai te redirecionar, você vai fazer a sua comprinha e vai ganhar dinheiro de volta. É muito legal. Gente, eu vou pegar de forma bem aleatória, tá? Então não quer dizer que seja um pódio, tipo o primeiro, o segundo, o terceiro, não. De forma aleatória, todos são queridos igualmente e imamente aqui na coleção. Mas eu vou começar com o Florata Rose, né? Florata Rose. Gente, o Florata Rose, o Florata Blue, o Florata Gold, são bem antigos, né? São lá da década de 90 e assim, eu acho que fizeram parte da vida de muita gente. O Florata Rose, que é o meu favorito, ele é muito cheirinho de princesa. Mas ao mesmo tempo, ele tem um cheiro assim também presente e forte. Eu não acho que ele seja um perfume tão fraquinho, não. Eu sei que muita gente acha que depois que passaram por essas embalagens redondinhas, os Floratas ficaram muito leves, né? Mas o Florata Rose em mim ainda é muito gostoso. Hum, ainda tem o mesmo cheirinho fresco, mas ao mesmo tempo com uma certa cremosidade, uma doçura encantadora. São rosas bem diferentes do que eu tô acostumada. São rosas mais finas, mais beigas, sabe, gente? Ele tem alguma coisa que me remete a alguma frutinha vermelha também. Eu acho que o adocicado dele vai além do adocicado floral. Ele tem uma pegada muito fresquinha que beira o azedinho, sabe? Chega a ser suculento. Então é aquela fragrância ideal pra temperatura alta, primavera, verão. Essa faixa do ano aí que a gente tá agora, né? Ele fica perfeito, gente. É um dos meus mais usados e mais queridos aqui da coleção. Agora a gente tem a versão Body Splash do Florata Rose e do Florata Blue, né? Então eu acho que também tá valendo bastante a pena. Mas eles estão um pouquinho mais fraquinhos, tá? Mas como tem bastante quantidade, gente, eu acho que super compensa, tá? É só a gente carregar nas borrifadinhas, né? Então pra conhecer a fragrância, por exemplo, é uma excelente opção. Mas em mim, essa daqui fixe projeta muito. É um dos meus perfumes mais elogiados. Que todas as vezes que eu uso, basicamente, eu vou receber algum elogio sobre o meu cheirinho. O momento que eu mais gosto de usar essa fragrância, gente, pra trabalhar, principalmente no período da manhã. Eu acho que cai super bem, sabe? Não pesa, fica leve, fica interessante. Também gosto de usar pra passear, principalmente quando é um passeio ao ar livre. Tipo aqueles passeios, assim, de conhecer pontos turísticos de alguma cidade, de alguma viagem. Inclusive, ele é um dos meus perfumes mais levados em viagem, justamente por ser um coringa, né? Aquele tipo de perfume que combina com tudo, super versátil. Acho que ele também fica muito agradável pra gente sair com roupas coloridas, com roupas mais floridas, sabe? Ele tem uma vibe, assim, bem feminina e bem meiguinha, gente. Então é perfeito pra trabalhar, passear. Só não acho que ele é um perfume que destaque muito à noite, né? Por essa leveza, essa delicadeza. Eu acho que ele pede mais o dia e o clima um pouquinho mais aceso, né? Mais quente. O outro é o Linda, a Linda Felicidade. É uma linha, gente, que eu adoro. Não tem nenhum deles que eu não goste. Então, do tradicional, do Radiance, do Summer e do Felicidade, todos são muito queridos. Eu sei que tem um Linda, gente, chamado Linda Brasil, que todas as vezes que eu falo de algum Linda, as pessoas comentam, né? Perguntam muito sobre ele. Esse eu não cheguei a conhecer, gente, infelizmente. Então eu não conheço nada parecido. Mas, pelo que eu vejo, ele era muito gostoso, porque muita gente procura por ele, né? Já o Felicidade, eu acho que é uma edição que ficou, assim, bem ofuscada, bem escondidinha. Não sei porquê, não fez muito sucesso. Porque eu não vejo as pessoas me perguntarem sobre ele, muito raramente. Não vejo ele também entrando em promoção. Parece que é um perfume que ficou meio ali, esquecidinho, na prateleira. Não sei nem se o Bote vai manter. Mas é um dos meus favoritos, gente. O Linda Felicidade, ele, ao mesmo tempo que é um perfume comum, que me lembra o estilo de alguns outros, ele, ao mesmo tempo, ele é diferente, exclusivo, único. Eu não tenho nada que seja igual a ele na minha coleção. Mas eu tenho várias lembranças quando eu sinto ele. Então ele me remete aí, no seu lado floral, aos inspirados que vão na vibe do Lanutressor, como o Elize Nui, o Luna Absoluta, o Coffee Woman Senses. Ele ainda tem uma coisa meio frutal, um pouco azedinha, um pouco cremosa, um pouco suculenta, que me remete ao maracujá do hipnose. Também tem uma pegada meio de cheirinho de shampoo adocicado, fresco, que me remete um pouquinho ao Fantasy Midnight, com aquele frutado cremoso também, bem interessante. Enfim, é um perfume que, para mim, é bem especial, gente. Muito gostoso, com frutas vermelhas, com flores, assim, bem incríveis, bem cremosas, mas, ao mesmo tempo, tem um frescor gostoso, interessante. Tem uma excelente fixação na minha pele, projeta muito bem. É um perfumão, gente. Eu sou apaixonada por ele, gosto muito dele. O meu já deve estar bem baixando, já, porque quando ele chegou, eu usei bastante. E ainda é um dos que eu mais uso. Gosto de usar para trabalhar, não acho que me incomoda, só é um perfume bem docinho. Então, você tem que curtir perfume doce. Também acho que esse perfume combina com o dia. Se tiver um pouco mais quente, talvez você fique enjoada, né? Então, ele entra em temperatura amena e temperatura baixa. O que mais, gente? Acho que é isso, tá? Então, linda, felicidade, é um dos meus favoritos e eu gosto muitinho. Outro, esse daqui, eu tô cansada de falar. Tô cansada de mostrar, então nem vou me alongar muito. Mas o Elize Nui, com certeza, é um dos meus favoritos. Eu tenho dois deles, gente. É um perfume caro, né? Mas é porque uma vez, eu encontrei ele num desapego bem baratinho. A moça tava vendendo por 50 reais, vocês acreditam? E aí, eu comprei mesmo o meu ainda tanto cheinho. Porque é muito cheiroso. Muito, muito, muito. Ele tem também aquele estilo de floral doce atalcadinho, que me remete aos inspirados do Lanui. E quando eu digo inspirado, gente, é porque não parece com o Lanui Tressor original, tá? E sim com os contratipos, que geralmente não ficam incensados, não ficam pesados, né? Mas, na verdade, ele me lembra mais... Não é nem o Lanui Tressor, gente. Ele me lembra aquele... Eu até tenho ele, é um importado bonitinho. É... Puxa, gente, acho que eu não vou lembrar o nome, não. Ah, lembra... Não, é, lembrei. É... Midnight Rose, tá? Ele tem a pegada daquele perfume da Lancome também. Então, eu acho que ele tem essa vibe, assim, de um adocicado mais confortável. Um docinho mais feminino, delicado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um patchouli que deixa ele marcante, deixa ele sensual, deixa ele poderoso. Então, ele não fica um perfume bobinho. Na minha pele tem excelente fixação, mas muita gente reclama. Então, é bom experimentar. Já a projeção dele é realmente entre intimista e moderada, tá? Ele não tem uma super projeção, não chama atenção. Acho que eu nunca recebi elogio com ele. É... Não assim das pessoas sentirem, a não ser alguém que estivesse me abraçando, algo assim, né? Mas, de deixar rastro, eu acredito que ele seja mais suave mesmo. Gente, é um perfume super gostoso. Apesar de ser com essa vibe aí no i, não acho que fica só pra noite, não. Dá pra usar durante o dia sem problema nenhum, inclusive no calor. Ele não me enjoa, não fica pesado. Só que eu acho que o charme dele é a gente usar na temperatura mais amena ou no frio. Então, ele é o meu perfume oficial de dia de chuva. Com aquela vibe mais refrescante do dia, né? Então, ele fica bem gostoso nessas temperaturas mais amenas, gente. Egel Red eu comprei mais ou menos nessa época do ano passado. Eu acho que foi numa Black Friday também. Se não foi, foi bem próximo. Eu lembro que eu comprei ele bem baratinho, gente. Por 60 e poucos reais. Ai, que delícia. Eu sou doida pelo Egel Red. Ganhei uma amostrinha dele e me encantei. E no mesmo dia, basicamente, gente. Se não for no mesmo dia, foi no dia seguinte. Eu corri pra garantir o meu. Porque ele é muito encantador, muito gostoso. É um perfume super sensual, super mulherão, mas com frescor. Sabe? Ele é agradável, ele é suave, ele é refrescante. Então, é um perfume que super combina com a temperatura alta. Sabe quando a gente quer um perfume mais adocicado, um perfume mais sensual, porém acha que não combina bem com o calor? Então, prova o Egel Red, porque eu acho que ele vai unir todas essas funções aí que a gente tá procurando no perfume. O defeito, né? Porque tem que ter. A fixação dele é muito baixa, realmente, tá? Não dura quase nada. Deve ficar umas quatro horinhas na minha pele. Com projeção baixa também. Mas o cheiro é muito gostoso pra situações mais intimistas, né? Então, se a gente quiser usar assim também pela manhã. Se a gente quiser usar pra namorar. Ou pra ir pra um encontro na casa de alguém, né? Reunião de amigos, uma social em que a gente não quer nada muito forte, né? Não quer chamar atenção, só quer tá se sentindo cheirosa. Aí eu acho que combina. Inclusive, gente, eu reforço ele com o hidratante Tâmara e Canela da Natura. Faz uma fragrância maravilhosa e eu acho que dá até uma encorpada. Ele dura por um pouco mais de tempo. Vale a pena demais, tá? Um cheirinho bem gostoso de cereja. Mas é uma cereja refrescante, estilo Bala House. Não é aquela cereja licorosa, doce, pesada. Não, é bem fresquinha, tá? Dá pra sentir o cheirinho de Bala mesmo. É mentolado. E a gente também tem aqui uma dose de rum. Então, traz um aspecto mais sexy, né? Mais alcoólico, mulher. É um estilo de drink. Muito gostoso, gente. Experimenta e me conta. Meu cheirinho de boneca favorito, que é o Acordes tradicional. Um cheiro super, super memorável pra mim. Que me traz ótimas recordações de momentos incríveis. É um adocicado realmente com uma vibe de plástico novo, gente. É uma baunilha delicada junto com um floral docinho. Um floral suave, um floralzinho branco limpo. É um miscarado fresco. Pra mim, um perfume perfeito pra todas as situações de início ao fim, tá? Tanto pra manhã, quanto pra noite. Tanto pro frio, quanto pro calor. Não tem tempo ruim pro Acordes. Não tem situação que não combine com ele. Acho ele social, acho ele formal. Ao mesmo tempo, acho ele bem feminino, bem princesa, bem delicado. Perfumão que eu amo. E esse aqui, como já tá velhinho, tem a fixação até melhor. Comprei um novo que também tava com a fixação boa. Não me arrependi, graças a Deus. E tirando os boatos que vão sair de linha, né? Que eu acredito até que não vai não. É um perfume, assim, que vale muito a pena a gente ter, gente. É um perfume pra quem quer ter uma assinatura, com certeza, tá? Hoje em dia eu não acho que esteja um perfume batido. Já teve uma época de ser, que a gente sentia em toda esquina. Mas eu acho que hoje, como o Boticário ampliando aí muito o seu portfólio, né? Dá pra gente ter um perfume deles com uma assinatura sem encontrar tanta gente usando assim, tá? Porque a gente tem muita mais opção, né? Então, esse é uma delícia. Eu super indico pra todo mundo. Peonha e Apricor, na linha Boticca 214. Não conheço todos ainda, tá? Conheci poucos. Mas dos que eu conheci, gente, envolvendo aí o Golden Gardenia, o Peonha e Apricor. E ele, tá? Eu acho que falta o Mosque Cedro e o Violeta e Sandalo. Esses dois eu não conheci. E eu acho que saíram os novos também, que eu não conheci. Gente, jasmin patchouli encantador. Já comentei aqui com vocês... Desculpa. Já comentei com vocês aqui em outro vídeo que o nome dele me assustava, né? Eu tinha a impressão de ser um perfume bem exótico ou, na verdade, bem datado, porque jasmin é uma flor muito tensa, né? E patchouli também geralmente assusta, fica forte. Mas não, aqui tá muito delicado e sobressai muito o frutal dele, tá? Então, cheirinho de pêssego bem gostoso, leve, suave, um adocicado muito refrescante, muito tranquilo, gente. Uma sombrinha de patchouli e uma sombrinha de jasmin. Então, pra mim, ele é um perfume muito princesa, muito chique, muito cheiro, assim, de perfume importado, sofisticado, refinado, naquela vibe, assim, Mademoiselle Zarrou. Bem delicadinho, gente. Uma delícia, tá? Em mim, fixa muito bem. Tem uma projeção entre leve e moderada. Não acho que chame a atenção, mas também acho que dá pra deixar um rastrozinho com ele, sim. Se combinar com o acetinado dele, gente, que é divino, eu não tenho, mas eu já experimentei, é maravilhoso. Vale muito a pena, tá? Vai fazer uma bombinha aí, com certeza. Na linha Glamour, eu selecionei dois, que são cheirinhos, assim, magníficos pra mim, que é o Glamour tradicional, que ele tem um Q que me remete ao estilo do Acordes. Só que é que eu acho que ele tá menos doce e tá levemente assabonetadinho, sabe? Com aquela sensação mais polvorosa. Eu acho que é por conta da Gardênia. Eu não lembro se ele tem Gardênia. Eu sei que ele tem um cremoso também muito gostoso da ameixa, gente. Então é aquela fruta suculenta. Me remete até essa vibe de Natal. Eu acho que eu botei ele no vídeo de perfumes pro Natal. Gente, ele é uma delícia. Tem canela, tem patchouli. Gente, é uma combinação perfeita. É um suave, que ao mesmo tempo tem presença, sabe? É fresco, mas ao mesmo tempo tem dulçor. Gente, um encanto, tá? Pra mim, eu acho que ele, junto com o Acordes, são as melhores criações do Boticário. São cheiros incríveis, com muito DNA da casa, né? Então você sente, assim, cheirinho de Boticário, mas eu amo, então pra mim não é um defeito. E é magnífico. Tem a fixação baixa, infelizmente a projeção também baixa, mas é um aqui que eu não dispenso ter por conta do cheirinho, que eu amo sentir. Já o Glamo Fever, gente, foi um dos mais aguardados por mim pra ter o frasco grande, porque eu comprei uma caneta, versão caneta dele, depois eu ganhei mais uma versão caneta, enfim, adoro o cheirinho dele, mas eu queria ter o frasco, que é lindo também, né? Gostei muito da vibe Animal Print que ele tem aí, com a referência à orquídea. Esqueci o nome da orquídea, gente, mas é uma orquídea bem legal que tem. Deixa eu ver na caixinha dele, que dá o nome pra ele, né? É a orquídea Pink Leopard, por isso que ele tem essa referência aí de Animal Print. Aí, gente, esse daqui, ele me lembra o DNA do Glamour tradicional, mas aqui reforça o cheiro de canela, que tá mais intenso pra mim, reforça o patchouli, tá bem mais marcante. E o dulçor também, ele tá um doce mais quente, um dulçor mais envolvente, um perfume que ficou bem noturno e invernal. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma floralidade, né? Encantadora. O orquídea é uma nota magnífica, deixa os perfumes muito refinados, sofisticados. E eu sinto a presença dessa orquídea aqui em algum momento com um fundo mais fresco, sabe? Então, durante a evolução, dentro desse doce, desse cremoso, desse sensual, desse oriental, eu sinto também um lado floral bem bonito, um pouquinho bem refinado, gostoso. É delicioso, muito bem feito. Uma bomba pra mim, tá? Fica e projeta muito, do tipo que gruda o cheirinho na roupa e não sai. Acho que super compensa. É um dos perfumes do Boticário que, hoje em dia, pra mim, vale cada centavo. Agora, gente, eu trouxe um recém-chegado na coleção que já se tornou um dos favoritos, principalmente da linha, né? Então, de todos os caprichos. O capricho é sweet. Ainda tô aprendendo o nome dele, que ele é novinho aqui, tá? Se tornou meu favorito. Por quê? Porque ele tem uma vibe muito, muito, muito gostosa pra temperatura alta. Então, acho que todo carioca tem que ter esse perfume. Ele tem o DNA do capricho tradicional, gente, que é aquela vibe mais fresca, até um pouco unissex. Mas, na evolução, esse daqui fica mais docinho do que o primeiro. Então, os dois, eu acho que combinam com atividade física. Mas o primeiro é pra quem é mais enjoadinho. E esse aqui é pra quem é mais formiguinha e gosta de um docinho mesmo no calor, tá? Então, ele tem um frutal, assim, bem cítrico, bem leve, bem fresco, refrescante mesmo. Essa é a palavra pra ele. Combina super com praia, piscina. Mas aí ele vai trazer um frutal doce também, de amora. Eu acho que ele tem framboesa também, que deixa ele com docinho, assim, bem menininha, bem delicinha. Também tem rosa e fresa, então, floral delicado, levemente azedinho. E no final, gente, o curioso é que ele deixa um rastrinho amadeirado. Ele me lembra até um pouquinho do Linda Summer, sabe? Que tem aquela basezinha ali, né? Que lá no fundinho você sente o cheirinho de madeira. Não acho que fica amadeirado nem pesado, mas dá pra perceber essa madeirinha. Deixa ele mais potente, né? Não fica um perfume tão suave, tão bobinho. Em mim, ele fixou aí por volta das 4, 5 horinhas, tá? Não é tão bom em fixação. Ele teve uma projeção moderada e eu me sentia cheirosinha até umas 3 horas. Depois, realmente, eu paro de sentir o cheirinho dele. Só se eu ficar, né, sentindo ali o cheiro na pele. Mas ele para de exalar. Mas eu acho que super compensa na promoção, gente. Ele tá por R$51,90 e eu vi ele no site das americanas também por R$30 e poucos. Então, tenta entrar pelo Cuponomia e buscar americanas que além de pagar pouquinho vocês ainda ganham cashback. Ó, vale super a pena. E pra fechar, eu coloquei aí esse, eu vou dizer assim, na décima posição porque ainda tá muito recente na coleção. Porém, gente, é um encanto. Já se tornou um dos favoritos, com certeza. É o tipo de perfume que eu quero manter aqui sempre, sempre, sempre. Que é o novo Odelili, né? Eu falava Odelili, mas a minha amiga Dani me ensinou que é Odelili. Gente, ele é o Lili mesmo, tradicional, só que numa versão bem mais fresca, não é tão intenso, não é aquele atalcado que eu sinto no Lili, né? Aquele sabonetado que deixa ele mais pesado. Ele tá muito suave, mas ele também tem essa vibe mais aveludada, né? Puxando aí por atalcadinho. Mas como ele tem muita fruta, muito fresco amiscarado, aí a gente não sente tanto essa base mais pesada das flores, tá? Que cheirinho gostoso, gente. Um cheirinho muito delicado também. Cheirinho de talco, mas um talco refinado, de moça que se cuida, de moça que tem uma penteadeira branca linda, espelhada. Ele é assim, muito feminino, sabe? Pra mim, é o símbolo de noivinha. Aliás, eu vou fazer um oferecimento especial nesse vídeo pra Mariana, tá? A Mari, eu acho que é gamarano, germarano. Ih, meu Deus, eu sempre esqueço teu sobrenome, Mari. Mas você sabe que é você. A Mari vai casar, gente. Tá querendo dica pra casamento. Eu prometi a ela que eu ia trazer algumas opções. E eu disse pra ela que mais do que pensar na fragrância, eu queria pensar também num frasco que ficasse bacana pra ela tirar uma foto bem bonita. E eu acho que o Other Lily é uma ótima opção. Ele tem o cheiro muito próximo do creme acetinado, gente. Então, se vocês gostam do creme acetinado do Lily, pode usar junto e aí vai reforçar, já que o creme é bem cheiroso. porque muita gente reclamou da fixação dele, tá? Em mim, gente, ele fixou bem, tá? Fixou umas 6 horas. Só que a projeção dele realmente é mais leve, tá? Eu até sinto por algumas horas, mas ela some rápido. Mas assim, às vezes eu faço alguma coisa, algum movimento e sinto ele de novo. Então, não achei que ele tava de fichu, não. Achei ele um delicinha. Vale a pena conhecer, experimentar. Então, essas foram as opções de hoje. Gente, eu não tô usando batom, mas eu vou mostrar pra vocês que esta corzinha linda, maravilhosa, é desse Balm da Nivea, gente. Queimei a língua real, oficial. Porque eu sempre falei que não ia comprar esses Balmes, porque eu odeio a sensação assim de boca de quem comeu frango frito, que fica oleoso. Mas, gente, eu achei o cheiro dele incrível. Uma menina no meu trabalho tava passando e eu de máscara senti o cheiro. Parecia que ela tava passando um perfume. Eu falei, que cheiro delícia é esse? E ela falou, é meu Balme. Pronto, no mesmo dia eu fui na farmácia, ai, invejosa, e comprei. Esse é o Amora Shine, gente. Ele deixa uma corzinha muito bonitinha. Olha, parece um batom, né? Fica bem legal. Além da sensação de hidratação, não sei se hidrata real, mas a sensação de lábio hidratado, né? Dá essa cor maravilhosa e tem um cheiro delicinha. Amei demais. Não tem gosto, gente. Não tem gosto. Até lembro o gosto do cheiro, mas não tem gosto, não. Então foi isso que eu usei hoje, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. A gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.